E o assunto desta manhã que a gente está acompanhando desde cedo aqui na programação da Band News BH, o grave acidente, a grave ocorrência na região nordeste da capital, lá no bairro Goiânia, um caminhão tanque transportava combustível, tombou atingindo residências, veículos lá no bairro Goiânia, às margens do anel rodoviário, uma pessoa morreu, motorista aí deste caminhão, outras tantas ficaram feridas. Quem está por lá acompanhando essa situação é a Mariana Reis, que está com a gente com imagens para você que está assistindo ao nosso jornal. Oi Mariana, qual que é a situação de momento aí? Bom dia. Bom dia Lucas, bom dia a todos. Este motorista Lucas, a gente acabou de ter algumas confirmações aqui, porque representantes da empresa J. Bretas, que era a empresa responsável por este caminhão tanque, confirmaram que Gil Désio de Oliveira, de 54 anos, era então o motorista que dirigia este caminhão que explodiu e incendiou casas aqui nas imediações do anel rodoviário no bairro Goiânia. Ainda de acordo com eles, este caminhão transportava cerca de 23 mil litros de combustível, sendo 10 mil de gasolina, 10 mil de diesel e outros 3 mil de álcool. Neste momento, a equipe do Corpo de Bombeiros atua aqui no auxílio do transbordo do restante de combustível, que sobrou então na carcaça deste caminhão que foi completamente incendiado, porque não é segura essa retirada do veículo simplesmente. Ainda há risco de incêndio no local, há uma empresa aqui que vai transportar este combustível que restou e o Corpo de Bombeiros vai atuar aqui ao longo de toda a retirada deste veículo para conter qualquer novo foco de incêndio que possa surgir. Quem falou mais com a gente sobre a situação do momento é o Tenente Ribeiro, responsável aqui pela ocorrência. Então, nesse momento, a empresa responsável pelo transporte da carga está realizando o transbordo da carreta, ou seja, ela está retirando o restante do combustível que está presente no tanque incendiado. O Corpo de Bombeiros atua aqui na prevenção, realizando o resfriamento do tanque e evitando que novos incêndios possam ocorrer durante este transbordo. Quem está na nossa live está acompanhando aí as imagens que o Daniel está mostrando, né, do momento deste incêndio, realmente um fogo que percorreu aí a rua, chegou atingindo várias residências e deixou então, além do motorista que morreu carbonizado na hora, outras oito vítimas, entre elas uma criança e o Tenente Ribeiro também falou mais sobre esse resgate. Pela nossa avaliação aqui, foram pelo menos oito edificações, oito residências atingidas. O Corpo de Bombeiros diretamente atendeu as cinco vítimas, né, retirou as vítimas aí da residência incendiada e as levou até o SAMU, para que o SAMU fizesse o transporte da unidade hospitalar, para uma criança entre as vítimas. E aqui, então, conversando com moradores, todos bastante assustados, a maioria, né, quem não foi internado, todos aqui do lado de fora, aguardando poder voltar para casa. A Defesa Civil está por aqui para fazer a vistoria dos imóveis atingidos, mas ainda não entrou ou entra e sai, porque realmente os imóveis ainda estão, de acordo com eles, muito quente, com bastante fumaça. Inclusive, um dos moradores com quem a gente conversou, ele que acompanhou aí desde o início essa ocorrência, acordou com o barulho do acidente, o aposentado Francisco Gonçalves, contou mais sobre esse susto. Eu vi o estrondo, aí eu vi que tinha correndo, vi que foi o carro que bateu com a gasolina, virou, aí eu fui descendo a gasolina para baixo com fogo. Aí depois chegou, a gente não teve nem condição de combater, aí veio o bombeiro rápido, mas entrou dentro das casas lá de dentro, né. Você está doido, misericórdia, eu nunca vi isso na minha vida, não. Então, o cão queimou muita gente na residência, entendeu? O motorista morreu também na hora, acabou de usar. Outra moradora com quem a gente conversou é a dona de casa, Gabriele Silva. Ela que tem duas crianças, uma delas de colo. Ela, inclusive, pouco antes aqui dessa minha entrada, ela chegou a ir até em casa para poder trocar a fralda do bebê e saiu tossindo bastante, o neném também. Então, ela também, da mesma forma, assim como o Francisco, acordou com o barulho e saiu às pressas quando percebeu que o incêndio estava tomando conta da casa dela. Vamos ouvir. Nossa, foi traumatizante, porque você acordar com o estouro que deu, aí você está com os dois filhos dentro de casa. Não tinha para onde correr praticamente. Então, se meu marido não tira o carro na hora, tinha lastrado fogo para o resto dos vizinhos tudo. O resto dos vizinhos perdeu tudo. O moço queimou, a moça pulou do prédio, machucou as pernas, está toda queimada. Foi horrível. O Corpo de Bombeiros ressalta que ainda não sabe as causas do acidente. O incêndio que atingiu as residências foi provocado porque houve realmente o combustível, escorreu rua fora e foi, então, alastrando esse fogo. Mas as causas do incêndio ainda vão ser investigadas. Inclusive, chegou aqui há pouco a Polícia Civil também para fazer uma perícia. E a gente vai seguir, então, acompanhando a retirada do caminhão, a atualização do estado de saúde dessas vítimas também levadas para o João XXIII. Lucas. Mariana, pelo que você observou da estrutura das casas, muitas foram atingidas, queimadas, totalmente ou parcialmente destruídas. É uma vila de casas ou não? São realmente essas casas mais simples à beira das margens, do anel rodoviário, como a gente vê ao longo da via e muito próximas mesmo umas às outras. Tem uma rua, Lucas, que é a Rua Senhor dos Passos, que é adjacente aqui, que também foi bastante consumida pelo fogo. Ela é mais no estilo de vila. Aqui mesmo, na Rua da Estrada, são também casas coladinhas, mas tem edificações comerciais, é bem mesclado. Tá certo, então. Bom, a Mariana volta aqui ao longo da nossa programação e, claro, trazendo atualizações sobre essa ocorrência lá no bairro Goiânia. As imagens são muito impressionantes. Algumas a gente colocou aqui na nossa live, aqui no YouTube, na página Bande Minas, e também você pode conferir lá nas nossas redes sociais em arroba Rádio Bande News BH. Angão. Angão.